Gravando, gravando. Oi, gente, maravilhosa na internet. Vamos combinar que às vezes o quê, que às vezes nem tão maravilhosa assim. Eu somente, hoje tô gravando com meu celular de novo, sim, porque eu quero uma conversa íntima pra vocês, com vocês. Eu mesma vou editar, vou postar esse vídeo, vou estar aqui toda hora respondendo nos comentários, porque é o primeiro vídeo de 2022. Gente, eu tô muito feliz hoje, diferente dos outros vídeos que eu postei no canal. Vocês sabem que aconteceram coisas muito ruins, e eu vou até falar sobre isso nesse vídeo. Talvez esse vídeo seja super longo, talvez minha teta tá pulando pra fora. Acho que não. Essa blusa é um pouco decotada, né, amiga? Qualquer coisa, bota uma coisinha aqui pra tampar. Mas assim, galera, deixa eu começar esse vídeo pelo começo, né? 2020, 2021, foi um ano difícil, acho que pra todo mundo. Pra mim não foi diferente, porque minha vida meio que deu uma parada. Vocês que me acompanham viram minha vida, eu era uma pessoa 100% ativa, saía de segunda a segunda pra bar, pra balada, pra andar com minhas amigas, pra fazer comprinha. Eu nunca parava em casa, eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito agitada, né, gente? E esses anos de pandemia, eu fiquei só em casa, eu engordei 30 quilos. Eu, sabe, minha vida meio que deu uma estagnada. Claro, não estou dizendo que foi ruim, não. Nesses anos eu conquistei coisas maravilhosas, eu pude explorar uma outra parte minha, que é essa parte de morar em sítio, ter bichinhos e tudo mais, que eu amo muito. Só que isso não é só eu, né? Eu não sou somente isso. Aquela parte que vocês conheceram ainda é uma parte minha, e que cada vez mais passa o tempo, mais eu sinto falta, e isso tá me deixando muito pra baixo. Tanto que vocês viram que eu sumi das redes sociais nesses últimos dias, porque eu tive que digerir muitas coisas difíceis que aconteceram. Vocês viram que uma das minhas lembras morreu aquela. Não quero chorar nesse vídeo, porque já passou, já superei, mas foi bem pertinho do Natal. Então foram dias péssimos, um plano, uma meta de vida, um sonho que tava pra se realizar. Pessoal meu não se realizou em 2021. A gente tá em 2022, quase falei em 2023, tô louca. Isso também me abalou demais, sabe? Quando você espera tanto uma coisa, você cria muita expectativa, e no final não rola. Pois é, gente. Foi péssimo também pra mim. Então tudo isso no final do ano meio que juntou, virou uma bolha, e minha vida foi assim, pá! Não consegui postar nada aqui no YouTube novamente, né? Quantas vezes eu dou minhas sumidas, mas é porque esses últimos tempos não foram fáceis, né? Eu tava voltando super na disposição de me alimentar direito, começar a fazer exercício pela milésima vez, né? Porque você sabe que eu começo e paro. E daí aconteceu tudo isso, e eu voltei a comer desenfreadamente, porque eu tenho um problema com comida, eu tenho compulsão alimentar. Então eu tava muito mal, e eu falei que essa é danse tudo, vou comer, parece que tem um vazio dentro de mim, que nunca é preenchido. Então, pá, lá fui eu de novo, tudo que eu tinha perdido de peso, não que perder números de peso é importante, mas, né? Ganhei de volta. Então, assim, foram dias difíceis, mas daí começou o ano, eu fui botando minha cabeça no lugar, as coisas foram sendo superadas, e cá estou eu, já me sentindo muito melhor pra falar com vocês. E esse primeiro vídeo tem que ser das minhas metas para 2022, porque eu tenho muitas metas, eu fiz uma lista, assim, ó, de metas. Cada vez que eu faço assim, eu tenho medo do meu peito pular pra fora, gente. Não quero que eu vou me extrair. Mas eu fiz uma lista enorme, eu acho que muita gente tem isso de fazer listas, né? Eu fiz, e eu tô gravando esse vídeo, porque depois, no final do ano, eu quero ver se eu conseguir, pelo menos, uma parte dessas listas, dos meus planos, dos meus objetivos, conquistar. E eu quero dividir com vocês, porque eu sei que vai ser polêmico esse ano. Eu sei que muita gente vai, não vai gostar, talvez, de mim, vai dizer que eu fui falsa, que fui hipócrita, um monte de coisa assim, porque uma das minhas metas, eu já quero começar com isso. Olha que cito, tô aqui, ó, com o meu tablet. Uma das minhas metas em 2022 é mudar o meu corpo. Como assim, mente? Você sempre fala pra gente se aceitar do jeito que a gente é. E é um fato, a gente tem que ser amado do jeito que a gente tá hoje, a gente tem que curtir nossa vida, não é... Porque você tá com um determinado corpo que você acha que não é bonito, que você não vai curtir uma piscina, vai curtir o sol, não vai curtir sua vida, vai deixar de tirar foto com pessoas que você ama. É, né? Que nem eu já fiz muitas, muitas vezes. Cada vez que eu engordo, cada vez que eu engordava, eu, parece que minha vida parava e eu não conseguia tirar foto, não conseguia me sentir feliz, não conseguia me sentir bela. E foi isso que eu aprendi nesse tempo todo, que não importa, gente. O jeito que eu estiver, eu vou curtir, vou pra... Eu ia falar pra festa, mas estamos na pandemia, né? Mas eu vou pra praia, vou pra piscina, vou deixar meu bracinho de fora, que é gordinho. Vocês sabem que eu tenho um problema com o meu braço, né? De ele ser gordinho. E eu falo disso há muito tempo pra vocês. E eu não fazia nada, sempre ficava super coberta. E hoje em dia eu taco o fo... Sei, né? Não vou falar muito palavrão. Aqui, se eu esse vídeo aqui, já não vai pra ninguém. Então eu aprendi a deixar essas coisas pra trás. Nossa, tô falando bastante. Eu acho que eu nem vou editar esse vídeo. Tô gostando de ver, Amanda. O primeiro vídeo já tá babado. Eita, teta! Em 2022, eu preciso de uma mudança, né? Eu passo muito tempo sentada na frente do videogame, na frente do computador. Passo, sei lá, 10 horas por dia sentada jogando. E eu amo jogar. Vocês sabem que essa parte minha é uma parte de verdade. Eu amo jogar, assisto seriado e tudo mais. Mas eu não sou uma pessoa muito ativa. Então isso eu quero mudar em 2022. Eu botei na minha cabeça que eu quero mudar meu corpo. Sim, Mandy Fitness vem aí. Talvez. Mas eu quero ir pra academia todos os dias, gente. Eu vou mudar meu corpo. Vou ser a Mandy Fitness em 2022. E até quem quiser acompanhar a minha alimentação, como é que tá sendo essa minha rotina. Já corre lá pro Insta. Porque eu vou mostrar tudo pra vocês diariamente. Vai ser tipo vlog da vida real lá em tempo real dos stories, né? Acho que isso vai dar um incentivo pra mim, sabe? Vai me dar um impulso pra esse ano. Eu não sei que nem 2020, 2021. Que foi anos que eu passei sentada na frente do computador. Eu não quero isso mais, sabe? Eu quero explorar todas as possibilidades que eu tenho esse ano. E outra... Deixa eu primeiro falar do meu corpo, então. Porque eu sou de gêmeos e já tô com várias coisas na minha cabeça. Outra coisa que eu vou mudar no meu corpo que vai acontecer, amigas. Eu vou retirar meu implante de silicone. Já vou dando tchauzinho aqui pros peitão da Mandy. Pois é, gente. Quando eu coloquei meu silicone, era um impulso de eu achar aqui pra eu ser uma mulher de verdade, né? Naquela época, muito tempo atrás, ser mais feminina, eu tinha que ter peitão. Eu, pensando hoje, nunca foi um objetivo da minha vida. Nunca, assim, pensei, nossa, eu preciso ter peitão. Eu sei que tem gente que quer ter peitão, não tem problema nenhum. Mas nunca foi um objetivo meu. Meio que fiz pra ser mais aceita, pras pessoas me acharem mais sexy, sabe? Então não era alguma coisa que era 100% pra mim. Então eu quero tirar o silicone por esse motivo. Quero ver essa parte aqui vinha diferente, sabe? Me olhar no espelho e me ver de uma forma diferente. Pois é. Não sei se será que eu vou me sentir confortável, gente. Eu não sei, mas só sei que eu já não estou mais me sentindo confortável com o tamanho dos meus seios hoje em dia, né? Então sim, tirarei meu silicone, farei o meu desvio de septo. Pra quem não sabe, eu tenho desvio de septo no meu nariz. Olha só. Deixa eu até contar pra vocês. Vocês sabem que eu fiz quinoplastia, né? Fiz quinoplastia. E quando eu fiz quinoplastia, foi oferecido eu fazer o desvio de septo junto. Só que naquela época, era muito início do meu canal, eu não tinha dinheiro pra pagar o desvio de septo. E a rinoplastia, o que eu optei? Vou ficar com o nariz bonito. Então eu deixei de fazer o desvio de septo pra arrumar meu nariz, que era uma parte do meu corpo que eu não gostava muito. Então esse ano eu vou fazer o desvio de septo. E aproveitando que eu vou fazer o desvio de septo, gente, eu vou também tirar a gordura do meu braço, que já é uma coisa que eu falo pra vocês há um tempão, já que eu já vou fazer essa cirurgia no meu nariz. Eu, Amanda, estou falando aqui pra vocês, vou tirar a gordura do meu braço antes que alguém me veja numa foto, me veja com o meu braço diferente lá pra frente e venha falar alguma coisa. Gente, tô sendo muito sincera pra vocês. Eu aprendi a conviver com o meu braço, eu aprendi a viver com ele, eu aprendi a não me importar com o que os outros falam dele, botar a roupa que eu quiser, sem me importar muito com ele. Mas é uma parte que, querendo ou não, ainda me incomoda um pouco. E se hoje em dia eu tenho condição, tenho essa vontade e quero fazer, eu vou lá e vou fazer mesmo. Eu, muito plena, muito consciente, pensei durante todo esse tempo. Eu acho que é a primeira coisa, a primeira intervenção, assim, plástica que eu vou fazer, que eu pensei muito antes se eu tava fazendo pros outros ou pra mim. Então, sim. Falei meu braço e talvez eu pegue essa gordura do meu braço e coloque um pouco no deep hip, que eu tenho meu deep hip assim, sabe como... Eu não sei como é que é o nome, gente. Sabe quando o quadril, a tua roupa apertou o teu quadril e o teu quadril fez uma voltinha assim? Pois é, o meu quadril é assim, eu quero botar essa gordura ali pra deixar mais redondinho. E eu tô sendo 100% sincera com vocês, pra vocês verem que eu vou fazer esses procedimentos estéticos, porque eu pensei muito e essa é a minha decisão. Então, sempre que quando você for fazer alguma coisa, você pense muito bem antes que nem eu tô fazendo, porque tem riscos, pode dar errado, pode dar várias coisas e você tem que estar ciente de tudo isso antes de você fazer algum procedimento, não é verdade? Então, é isso. É isso, essas são as minhas metas pra 2022 em relação ao meu corpo. A mente vai mudar um pouco? Talvez sim. Vamos ver no final do ano que eu vou fazer um vídeo reagindo a esse vídeo aqui. Outra meta, gente, é que assim, 2020, 2021, eu acho que a minha vida toda eu meio que vivi numa bolha. Eu nunca me deixei fazer amizade, conversar com pessoas novas. Sim, de uma certa forma, mas quando eu tava me aproximando demais com uma pessoa, ainda mais quando a pessoa não era do meio LGBT, eu meio que afastava essa pessoa, porque eu tinha muito medo da forma que ela fosse me ver. E esse ano eu quero quebrar essa bolha, quebrar essas coisas que eu tenho na minha cabeça e viajar, conhecer pessoas novas, até que dentro da plataforma e das outras redes sociais, eu quero conhecer outros influenciadores, fazer collab de coisas que eu nunca fiz, sabe? Isso também vai ser algo muito novo, porque vocês sabem que sempre quando eu faço algum vídeo ou algum conteúdo aqui pro YouTube ou pra outra rede social, são sempre com os mesmos amigos, porque eu meio que tô nessa bolha e eu tenho muito medo de sair dela e me machucar e várias coisas. Eu acho que por diversas questões vinha, né? Então, quero quebrar isso tudo e esse ano, sim, vai ter uma Mandy que vai sair da bolha dela, vai ver outras formas do mundo, outras pessoas, outros pensamentos e tudo mais. É uma coisa que eu quero fazer, então talvez vocês me vejam em diversos locais, com diversas pessoas diferentes, porque esse ano é o ano da mudança, gata. Bota isso na tua cabeça também, é bom pra todo mundo aprender a sair da sua bolha. Então, e por último, gente, eu acho que esse ano, eu acho que, olha, não são tantas metas assim que eu tenho pra falar pra vocês, né? Mas esse ano eu quero voltar a focar 100% no meu trabalho aqui na internet. Vai ser um ano 100% focado no meu trabalho, em mim mesma, e no que eu quero construir pro futuro. Eu construí muitas coisas em 2020, 2021, tenho minha casa, tô noiva, tenho meus bichinhos e tudo mais, mas eu quero construir muito mais coisas, eu quero crescer muito mais, eu quero tantas outras coisas, gente. Eu acho que até é um problema meu eu ter tanta ambição, porque eu sou uma pessoa ambiciosa, e quando eu coloco na minha cabeça que eu quero alguma coisa, eu vou até o final. E esse ano vai ser o ano que eu vou ir atrás de tudo que eu quero. Em 2020 eu pensava a mesma coisa, eu não fui. 2021 também não fui. Agora, 2022, já passou dois anos, imagina, dois anos da minha vida que eu fiquei sentada, pensando em fazer coisas, e acabei não fazendo. Esse ano eu tenho que fazer. Então, sim, vocês vão ver muitos vídeos, muitas coisas novas, outra forma da Mende, porque eu envelheci mais três anos, envelheci mais seis anos. Quanto tempo que eu tô na internet? Uns oito. Envelheci oito anos desde a primeira Mende. Então, vai ser uma coisa mais madura que os conteúdos, vai ser muito vlog, muita coisa minha, muita coisa que eu gosto. E vou tentar ser menos chorona nos vídeos e trazer coisas meio tristes pra vocês do cachorro lá latindo. Porque quero mostrar um lado meu mais feliz. Eu acho que isso eu vou agregar mais aqui pra quem tá me assistindo. Né? Gatinhas, gatinhos e gatinhas. Quero saber se você também fez sua lista de coisas que você quer pra 2022. Se você não fez, faça hoje. Ainda dá tempo, tá no início do ano. E no final do ano, você vê se você conseguiu realizar pelo menos uma dessas coisas. Eu já tô na minha cabeça. Se eu não conseguir realizar alguma das coisas, tudo bem. Importante eu me esforçar pra realizar metade delas. Gente, obrigada por estarem comigo mais um ano. Que serão muitos e muitos anos. Vocês estão acompanhando minha vida, tô acompanhando minha história, minha trajetória. E eu quero continuar mostrando tudo isso pra vocês. Que a gente fica mais pertinho uma da outra, né? Então, um beijo. E aguardem os próximos vídeos. Que já tem muita coisa gravada. Que vai vir por aí. Beijo. Tchau. Tchau.